Música São muitas as histórias que ouvi Falando sobre a vida de Jesus Milagres incontáveis que não vi Dores que ninguém jamais pode sentir Tantos sacrifícios Ele fez Renunciou sua vida por amor Nasceu como um homem, sendo o próprio Deus E foi rejeitado pelos seus Mas de tudo isso que passou Não há gesto de maior valor Do que o sacrifício que nos trouxe à luz O sacrifício lá na cruz O sacrifício feito por Cristo Não se resume àquele lá na cruz Deixar o seu trono E viver o sonho De ter-nos novamente em sua luz Foi um ato de amor Mas o que na verdade nos salvou Foi de todos O maior O sacrifício lá na cruz Ainda penso em tudo Ainda penso em tudo que ouvi Como pode um homem Como pode um homem amar-nos tanto assim Levando em seus ombros Levando em seus ombros Meu pecar Assumindo toda a culpa em meu lugar O que farei O que farei Para que tudo o que Ele fez Não seja em vão Mas transforme o coração O sacrifício feito lá na cruz Para mim Para mim Agora tenho Que retribuir O sacrifício Feito por Cristo Não se resume àquele lá na cruz Deixar o seu trono Deixar o seu trono E viver o sonho De ter-nos novamente em sua luz Foi um ato de amor Mas o que na verdade nos salvou Foi de todos O maior O sacrifício lá na cruz O sacrifício que nos trouxe salvação Eu vou aceitar Não vou negar O sacrifício O sacrifício O sacrifício Feito por Cristo Não se resume àquele lá na cruz O sacrifício A cruz A cruz Deus foi um ato de amor, mais do que na verdade nos salvou. Deus foi um ato de amor, mais do que na verdade nos salvou. Deus foi um sacrifício lá na cruz.